Vitória brasileira na Fórmula 2. Mini Cooper elétrico pega fogo? Mais uma vez temos um novo rei em Laguna Seca. Aston Martin V12 Biturbo. Eu sou o Ricardinho. Eu sou a Maísa. E esse é o Tuner News. A britânica Aston Martin acaba de revelar um novo modelo do seu já consagrado vencão. Ele ali que vai agora dispor de um simpático motor V12 ali localizado à frente da cabine. Como já é de praxe neste simpático automóvel, não é mesmo, Maísa? Então, Ricardinho. Aí o carrinho do James Bond, ele agora vai entregar um V12 Biturbo com 1.835 cavalos. E um torquezinho de caminhão ali, né? Torquezinho de apenas 101 quilogramas força metro. Vamos lembrar aqui das unidades. E esse carinha aí está sem assistência elétrica. Pois é. Nada de hibridização ali no novo Vanquish. Ele ali que também conta com uma produção limitadíssima ali, né galera? De apenas mil unidades. Olha, a imagem do carro aí realmente chama atenção. Esse design da Aston Martin, que dizem ali que vai contar agora com um grande apoio de um certo aerodinamicista. Bem conhecido aí, mas eu não quero dar furos aqui, porque essa função não é minha, né? Dar o furo aqui é uma função do Nicolas. Então, quem dá furo aqui é o Nicolas, né Ricardinho? Mas o caso aqui, parece que o carro aí chegou para bater de frente com aquela Ferrari que a gente tinha falado, né? A Dodici. Pois é. Vamos ver. Como é? Dodici. É essa menina. É Dodici Tilingue. É, ela é essa menina. A Aldolingua está em dia, Ricardinho. Boa, rapaz. Mas enfim, vamos ver ali como realmente vai ser ali, não tenho dúvida que vão vender as mil unidades, né? A Aston Zona ali, eles estão realmente mandando muito bem nos últimos lançamentos ali, né? Fizeram uma boa presença, uma boa participação ali no Festival da Madeira Boa esse ano lá, com diversos automóveis. É verdade, Goodwood lá, vocês estavam... Ai, Ricardinho, olha lá, cinco minutos de jornal, Ricardinho já está mandando uns negócios desse. Mas é, pô. Enfim, vamos lá, o que mais teremos pelo dia de hoje, menina Maísa? Bom, o Aston Martin aí, né, esse carro fantástico, ele está mantendo a pureza, né? Não está indo para a eletrificação. Só que nós temos notícias não tão agradáveis aí para a galera que curte uma pilha Duracell. Mini Cooper, que tem aquela versão elétrica, né, a versão SE, está tendo um problema. Uma dor de barriga ali, né, na verdade. Uma dor de barriga, mas calma, que isso aí não afeta muita gente, não. São só 140 mil! Não, tranquilo. Proprietários que vão ser convidados ali, na verdade, a irem até a concessionária mais próxima. Mas calma, vão devagar, porque se vocês forem um pouco mais rápido, existe ali um pequeno risco de... Um princípio de incêndio, porque tem um probleminha nas baterias desses Mini Cooper elétrico, viu? Cara, é mole? Eu estou rindo com respeito, assim, né, porque o carro dos outros fervendo, para mim, é refresco, né? Você tem licença poética para rir dos outros? Eu tenho lugar de fala da licença. É verdade. É, mas o seu combustão também, né? Não tem pilha, mas também pega fogo às vezes, né? Mas, assim, caso é que essa plataforma aí do Mini Cooper SE, ela não é o mesmo Mini Cooper clássico, né? Ela é uma plataforma aí construída pela GWM. A gente tenta, a gente tenta respeitar todos os segmentos, né? Mas é difícil, é. Foi uma joint venture? Ela é uma plataforma aí herdada da GWM e tem um probleminha na construção do alojamento da bateria. Então, isso aí pode dar umas infiltrações, né? Pode ter uns vazamentos, pode dar uns probleminhas aí, as baterias superaquecem e... Infelizmente, acende aquela luzinha da água lá, a famosa luz do fudeu, sabe? Num carro elétrico, eu acho que é pra ficar chateadão. Mas, enfim. Beleza, se você tem um Mini Cooper desses lá na Europa, você busca lá a Mini. Esse Mini eu acho que nem chegou a ser trazido aqui pra Terras Tupiniquins, né? Nunca vi um na rua, pelo menos. Eu, pelo menos, não. Já vi os Minis elétricos, mas o da geração passada, né? A geração atual ali, eu acho que a gente ainda não viu nenhum circulando por aqui. Mas, bom, vamos falar também de mais novidades, porque temos um novo rei em Laguna Seca. Então, quando eu vi essa notícia a primeira vez aqui no nosso script, mas eu achei que o Nicolas, ele tinha comido bola. Parecia que ele repetiu a notícia, né? Ele tinha o Ctrl-C e o Ctrl-V no roteiro da semana passada, porque afinal de contas, ué, nós falamos ali que muito recentemente, inclusive, nós tivemos ali um novo recorde no circuito de Laguna Seca do Koenigsegg e o Jesko Absolute, né? Não, não, não era o Absolute, não. Era o Atec. Ah, era o Atec, desculpa. O Absolute é o de velocidade máxima, tem razão. O Atec lá, que tem os aerofólios enormes. Pois bem, fato é que andaram ali, né? Ó, 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 ó. A Koenigsegg esqueceu de botar a mãozinha assim, ó. Aí veio um outro lá e ó, ó. Não tava com a mãozinha assim, veio o outro e pá! Fuiu o olho da Koenigsegg. Bom, Ingrid, então, né? Todo mundo aí conhece o... Como que já... Como que fala, gente? Eu sempre tive essa dúvida. É C-Zinger ou X-Zinger? Eu acho que é a segunda opção. É X-Zinger. Segundo a pronúncia do Google. Ah, Nicolas, bota a moeda do Google pra gente aí. É, pois é. É croata, não é? Croata é ex-americana. Eles são norte-americanos. X-Zinger é norte-americana? É. X-Zinger é da Califórnia, então eles estavam em casa ali na Laguna Seca. E eles viram os suecos brincando ali e falaram, vamos testar um negócio? Botaram lá o 21C pra dar umas voltas também. Vocês lembram que na semana passada a gente falou, né, que o Yesco, ele virou 1 minuto e 24 segundos, o que já é um tempo próximo aí de um Fórmula Indy, né? O negócio aí não é pouca coisa, não. Só que a gente não falou a outra fração, que era 1, 24, 86. Agora, o 21C fez 1, 24, 75. É. Foi isso aqui, ó. Mas, ó. Mas? É baixar uns dois PSI na pressão ali do Koenigsegg, ele pega ali, é um grauzinho na asa ali, ele pega, né? Olha, mas agora eu vou ter que citar aqui um filósofo contemporâneo, fictício, né? Dominique Toretto, né? Tá. Não é um que... Não importa se é um quilômetro ou um centímetro, cara. Ganhar é ganhar. Eu frequentei essa aula filosófica desse rapaz. Essa aí forma caráter, né? Então, não tem choro. Ganhou, ganhou. É. Verdade seja dita que o pessoal fez a lição de caso, o 21C é um baita carro legal. E tamo com uma disputa de topo aí, né? A Renessi batendo recorde de velocidade. Quer dizer, pra quem acha que o jogo tava fácil ali, a Bugatti lá com o turbilhão tá literalmente só enxergando de binóculo nessa galera. Porque eles vão ter que ali, assim, se o Matt e o Riemanns lá não... Ele já botava duas turbinas naquele motor aspirado lá, agora. Já vai... Porque, ó... Vai encostar na CF, lá vai falar, dá 3 quilos de presunto aí. Rapaz, eu botaria um 0,3 de pressão ali naquele V16 aspirado, porque... Porque... Se antes de lançar já tá tomando benga assim, imagina, né? Já vai lançar bengado, né? Ah, cara, mas eu... Você sabe que eu sou dessa escola aí do... A melhor coisa que tem do motor aspirado é que dá pra turbinar. Ah, então eu sou totalmente a favor. Pendura um caracol ali, manda o vento pra dentro e tenta competir com a galera, porque... Né? É, vai ter que mandar com o vento mesmo. Mas bom, falando em vento e isso chama aerodinâmica, vamos para mais uma notícia perspicaz de hoje, Marisa. O que que teremos? Então, Ricardinho, você assistiu a Fórmula 1 no fim de semana? Eu não consegui ainda assistir o GP por completo, infelizmente. Você não assistiu? Mas você viu pelo menos os highlights aí, né, na internet. Eu vi um spoiler ali, infelizmente. Então, vamos começar aí. Esse fim de semana ele foi muito agitado. Nós já começamos logo de cara. Antes mesmo da gente falar do campeonato... É verdade, é verdade. A gente teve uma treta com o Safety Car, cara. Essa eu vi, velho. O Logan Sargent... Achamos o que que o Logan Sargent tá fazendo depois da demissão ali da Williams. Ele que deu lugar ali a um piloto muito proeminente da Fórmula 2. Ah, enfim, né, depois que rolou a promoção aí, né, foi promovida cliente, né, o outro rapaz recebeu uma oportunidade aí de trabalho. Mas o caso é que o Safety Car, durante a volta rápida ali de teste, não se sabe muito bem, a gente não conseguiu encontrar mais informações. Então, ao que tudo indica, não foi bração, não. Foi problema mecânico no carro. Mas foi um negócio feio, né? Ele tava fazendo a curva... Foi, foi. Foi pros pneus, cara. Foi uma batida feia. Muita gente alega, inclusive, que houve uma falha nos freios. É verdade que seja dita que o Bernd Mylander lá, que é o piloto já há muito tempo do Safety Car... Você sabia disso? Safety Car é o mesmo piloto em todos os GPs? É, pois é. É. Pô, um dia vai ser um aluncio, cara. O médico que vai no Medical Car também é o mesmo cara. Desde Ayrton Senna lá pra trás. Orra! Louco, né? Ô, os caras são funcionários de carreira, então deu pra bom, né? Exato, são concursados. Mas, bom, verdade que o movimento que ele fez antes da colisão ali, tentando jogar o carro pra um lado e jogar o carro pro outro, é muito parecido como se ele estivesse tentando reduzir a velocidade do carro sem usar o freio, né? Na verdade, quando o freio já era. Então, você já vê que vai bater, você começa realmente, ó... Pelo menos, vamos tentar bater... Bater menos. Bater menos. É, bater mais fraco. Exato. Ai, mas você sabe que recentemente aí, né? Não sei se você reparou, mas... Os carros... Ninguém usou pneu macio. Todo mundo usou pneu duro ou médio. A maioria usou pneus duros. Pois é. Porque foi renovado o asfalto lá da pista, então muita gente não sabia como que ia ser o feeling mesmo. Você vê, andando de eleição é foda, né? Asfalto não, pra todo lado, cara. Até em Monza o pessoal recapiou o negócio. Verdade, verdade, bem colocado. Foi uma corrida muito legal, uma corrida muito bacana, inclusive, surpreendentemente, o Charles Leclerc está até agora investigando... Ele... Nossa Senhora! Não, o Charles Leclerc teve que investigar a fundo pra descobrir por que a estratégia foi boa dessa vez. Porque... Como é? Como assim? Não é raro a estratégia, velho? Então, né? O... Assim, foi disputado, mas ele fez muito bonito. Verdade, é. Bom, a Ferrari não tem um carro ali pra brigar ainda com a McLaren, né? O pessoal ali da McLaren tá dando ali umas bobeiras ali, mas verdade seja dita que foi uma ótima corrida e é sempre bom, assim. Mesmo sendo... Eu vi, inclusive, o Twitter, bota aí na tela o Twitter da equipe da Mercedes, né? Que mesmo a equipe da Mercedes congratulando ali a Ferrari, porque, cara, uma vitória de um piloto da Ferrari em Monza... É lindo, né? É, outra coisa, cara. Maravilhoso. Ali é, realmente... Ganhou em casa, né? É pra encher o coração de qualquer um que é fã do automobilismo, ver uma Ferrari subindo no pódio ali em Monza e fazia um tempo ali que isso não acontecia, não é mesmo? Bom, então, só pra concatenar aqui, tivemos, então, as posições do grid, como o Charles Leclerc ganhou em primeiro colocado, seguindo logo na sequência pelo Piastrinho e em terceiro pelo Lando Norris, né? Isso aí, inclusive, é um tema muito polêmico, né, Maísa? Porque Lando Norris é o segundo piloto no campeonato mundial ali, né? E muito tem se falado, porque ele tem chances, o Piastri também, é verdade, é, ambos têm chances matemáticas de conseguir a vitória no campeonato de pilotos. Porém, o Lando Norris está muito mais próximo do que o Oscar Piastri. E, cara, a McLaren parece não acreditar que dá pra ganhar esse campeonato de pilotos, porque... Ah! Assim, né, não é... A Fórmula 1 não é uma competição fácil, né? A gente tá acostumado a ver umas zebras recorrentes ali na Fórmula 1. E falar em zebra, você viu que... Você falou da Mercedes agora um pouco, eu lembrei de um negócio, você viu que a Mercedes tem notícias, né? A Mercedes tem notícias? Conte, nós. A Mercedes tem notícias, Ricardinho. Então, aí, desde o começo do ano, lá nos primeiros Turner News, a gente já tava falando pra vocês aí que o Luís Hamilton vai pra Ferrari, né? Certo. Pra abrilhantar a equipe da Ferrari. Perfeito. E aí, desde então, ficou todo mundo pensando, tá, então quem que vai pra Mercedes, né? Todo mundo tava especulando se era o Verstappen, né, se ia ser algum... Na verdade, a gente ainda não deu esse furo, né? É, então... Aí o... O Nicolas esqueceu de dar o furo aqui pra gente, cara. É verdade. É que essa notícia eu já... Assim, eu preciso de ter uma plaquinha pra eu levantar, assim, aqui do lado escrito. Eu já sabia, tá ligado? Mas o caso é que é o seguinte, né? Foi um fim de semana relativamente engraçado, por quê? No mesmo fim de semana em que o Kimi Antonelli pegou o carro do Russell, eu fico imaginando o Toto chegando pro Russell falando assim, véi, fica tranquilo, tá, o menino é fera, ele vai pegar seu carro lá, tá em boas mãos seu carro. Moleque é top. Aí ele foi lá no TL1, se emocionou um pouco... Pregou o carro na parede. Se emocionou um pouco demais, né, e isso logo depois da gente saber que gente que bate muito carro pode ser promovida cliente, aí já ficou todo mundo encher, véi, moiou pro menino. É, não, mas não moiou, sabia, Maísa? Não moiou. Você sabe por que que não moiou? Por quê? Cara, ele enfiou mais de 15 km por hora nas curvas que antecederam a paulada no Luisa Milton, véi. Tem noção? Ele chegou e falou, ó, eu fiz uma cagadinha, véi. É a segunda volta que esse moleque dá no carro de Fórmula 1 da Mercedes e ele já meteu assim, tipo, ó, ô, 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 Milton. Falou, Milton. Nós acelera com dois pés. Nessa hora, você já tá imaginando assim, né, que o Hamilton ali já tiraram ele do grupo do Zap da Mercedes, né? Já, 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 ele criaram outro, criaram outro, porque quando é pra tirar, ninguém tira. Eles criam um segundo grupo sem colocar aquela pessoa, entendeu? Pra não ficar chato. Então, aí aparentemente assim, o Hamilton, ele já está aos poucos se despedindo, né, já, já tá, é, é, largando o osso ali da Mercedes e o Antonelli, ele vai realmente ser o piloto 2 da Mercedes, tá confirmado que ele vai ser o piloto número 2, coleguinha do Russell. É isso aí. Bom, e Monza, na verdade, foi palco ali neste mesmo final de semana de uma das atuações mais espetaculares do automobilismo. Por quê? O nosso querido compatriota Gabriel Bortoleto, ele que corre na Fórmula 1, ele conseguiu uma belíssima façanha, não é mesmo, Maísa? Pera lá, ele corre na Fórmula 2. Perdão, na Fórmula 2 isso aí, perdão, perdão. É que, é que eu já tô louco pra dar uma outra notícia, um outro furo, um outro furo aqui, esse, esse, esse é quente. Ai, meu Deus do céu. Esse é quente, conta o que o Bortoleto fez e depois eu vou contar uma outra história pra você, conta aí. Bom, gente, o Bortoleto, ele conseguiu uma façanha ali que ele largou em última posição, última posição e chegou em primeiro. É, o negócio... Você tá achando que o cara é fraco? O negócio tá louco. Inclusive, a disputa da Fórmula 2 está bem acirrada, o jogo ainda tá aberto ali, vamos ver o que que vão acontecer ainda nas próximas etapas ali da Fórmula 2, mas, mas, deixa eu soltar aqui uma... Vai soltar o furo agora, hein? Não, não, um furo não, eu vou dar aqui uma pílula de notícia para o pessoal. Uma dose homeopática. Uma dose homeopática e aí vocês realmente comentem aí o que vocês acham. Eis que a equipe aonde o nosso querido Gabriel Bortoleto corre anunciou a contratação de um novo piloto para a temporada 2025. E o que que isso significa, Ricardinho? Significa que, bom, para contratar um novo piloto é porque um dos dois pilotos atuais ou vão ser demitidos ou vão deixar o posto de piloto para assumir, quem sabe... Então, é quando você encontra... Um acento em outra categoria. Quando você encontra a sua própria vaga de emprego no LinkedIn, né? Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Comentem aí se vocês, assim como eu, também acreditam. Não parece que ele vai ser demitido. Olha, pelas atuações do rapaz, eu não diria assim que... Né? Então, assim... Talvez ele seja promovido, promovido mesmo, né? E não promovido a cliente. Exato. Então, agora, para onde será que ele vai? Se ele vai ser... Essa é a dúvida. Existem alguns assentos ainda ali disponíveis. São poucos. Tá. São poucos. Mas o manager, né? O empresário do Portoleto é um cara bem perspicazos e que entende um pouco das coisas no meio. Você sabe quem que é? Quem? Você não sabe mesmo? Não, não conheço. A velha raposa felpuda. Por quê? O Alonso. Gente... O Alonso é o empresário dele. Gente, mas as voltas que a Terra Plana dá, o que que é isso, cara? Exato. E aí, a gente tem... A gente tem um rapaz ali, colega de equipe do Alonso, que queria ser tenista. É verdade. A gente tem, inclusive, um certo aerodinamicista que tá sendo cogitado... Oi, o Ricardo ficou até nervoso. Até caiu. O peso da notícia aqui fez o celular que caiu do meu bolso. Meu Deus, ó. Caiu embaixo da minha carteira. Tem um certo aerodinamicista... A sua carteira, você tá no colégio. É, eu tô na escola ainda. Tem um certo aerodinamicista aí, que vai ser contratado por uma certa equipe. Imagina se, de repente, a gente tem... Rola um bem bolado ali. Um bem bolated. Né? Então... Mas vamos ver, vamos ver. Por enquanto, são só ali... A gente não pode... Eu vou usar uma expressão feia. A gente não pode contar com o ovo no cu da galinha, Ricardinho. É verdade. Não, é verdade. Mas não custa sonhar. Eu tô sonhando. Não. Posso sonhar? Pode. Você me permite sonhar? É que quando você sonha, você aposta 500 conto, né? Esse sonho já passou. O sonho da RAS já passou. O sonho da RAS já passou, tanto que, inclusive, o Kevin Magnussen, que é o rapaz do sonho em questão, não vai correr o próximo GP. Vocês estão sabendo disso? Então, pelo menos, avisa a Flávia que o seu orçamento tá mais seguro agora. Mas eu não vou apostar. Eu falei pra galera, eu não vou mais apostar em nada. Mas o Magnussen, inclusive, depois da atuação pífia em Monza, onde ele bateu ali nas duas Alfa Tauri, ele passou dos 12 pontos, perdeu a CNH, não, brincadeira, ele não perdeu a CNH, mas ao ultrapassar os 12 pontos, ele realmente ficou banido da próxima corrida, né? Então, ele não vai pra Baku. Provavelmente quem... Ele foi convidado a participar do público. É, exatamente. Ele vai voltar no piloto do dia. Bom, então, né? O caso é que a próxima etapa aí vai ser em Baku. Exato. No Azerbaijão. Ai, gente, olha as linhas que o Nicolas coloca pra mim. Baku, é a capital do Azerbaijão, ué. Claro. Sabe quem vai pro Baku? Cola Pinto. Não, véi. Então, cola Pinto vai estar no Baku. É, né? Ai, meu Deus do céu. Ô, Ricordinha, a gente vai ter que parar de falar de Fórmula 1 aqui nesse canal. Nesse canal, tá? Não vai ter condição mais. Tava indo tão bem até a gente lembrar desse cara, véi. É que o Nicolas me pegou. Olha, sabe quem vai estar em Baku? Ele falou. Eu falei assim, quem? A hora que ele jogou, eu falei, não é possível, véi. Me pegou muito desprevenido. Bom. Ah, mas antes da gente seguir aí pra próxima parte, a gente ainda tem que falar mais uma coisa interessante aqui pros nossos espectadores. Diga, tem mais notícias da Fórmula 1? Bom, é, o Nicolas, e se você chegar, ele deu um outro furo aqui pra gente, né? É que agora, desde que começou essas notícias esquisitas aí na Fórmula 1, o Nicolas tá dando uns furos atrás do outro, né? É. Parece aí que a Band vai parar de transmitir a Fórmula 1. Puta, é verdade. Cara, essa notícia chegou hoje... Já existiam rumores, né? Mas essa notícia foi confirmada hoje pela Folha de São Paulo, se eu não tô enganado. Então, não é só fofoca, né? E a Liberty Media também, logo na sequência, já respaldou que, ó, existiam... Primeiro, existiam negociações. Daí, depois, eles falaram que já tinham assinado pra 2025 e agora, aparentemente, a realidade é essa e falta só a Band dizer quanto é que eles querem lá de rescisão, né? Pra encerrar ali a transmissão da temporada 2024 e aí 2025 volta pra Globo que não vai transmitir todas as etapas em TV aberta. Isso aí, infelizmente, é uma... Triste, né? É uma perda grande pro público que gosta. A gente sabe, hoje eu, basicamente, assisto a Fórmula 1 pelo aplicativo da Fórmula 1 mesmo, né? Pela F1 TV, sou um assinante lá da F1 TV. Mas, sem sombra de dúvidas, acho que tem uma boa parcela dos amantes ali do automobilismo que não tem acesso a isso e que vão deixar de acompanhar a categoria ali, porque alguns GPs vão ser transmitidos apenas pelo Sport TV, que é ali a TV de esportes da Globo, mas é uma TV fechada, né? De canais por assinatura. Então, é isso aí. Vai dar uma murchada aí na hype da Fórmula 1 aqui no Brasil. Eu acho, né? A gente tava até falando, pessoal, assim, né? A gente tinha que começar a incentivar algum canal grande aí de YouTube, né? Comprar os direitos pra transmitir, porque... O Cazé. Eu não entendi o que você falou. Não, se quiser também... Se alguém quiser me patrocinar, eu transmito a Fórmula 1 com o maior prazer, mas eu acho que só... Já pensou? Só o nosso querido Cazé pra meter essa, né? Não? Não? Olha, eu fiquei muito contente com a transmissão das Olimpíadas. Você já pensou se tivesse Fórmula 1 também aí no YouTube pra gente ver? Eu provavelmente assistiria no Cazé. Eu também. Mas, né, não sabemos. Por enquanto, o futuro tá meio incerto aí, né, do que que vai acontecer com a... É. Mas, bom, vamos sair um pouco do asfalto. Tudo bem, Maísa? Vamos lá. Vamos, né? Seguinte, Ricardinho. Semana passada teve até gente que pediu pra gente falar mais de Rally. Então, hoje nós vamos falar de Rally. Nós vamos ter a próxima etapa agora do WRC. Que começa quinta-feira pra gente. Amanhã, pra vocês que estão assistindo aí, é hoje. Se você chegou atrasado, é ontem. É verdade. Teremos a etapa de onde, Ricardinho? Bom, teremos a etapa da Grécia. É o Eco Acrópolis ali. Eco, é ECA. Não sei nem se é assim que se pronuncia. Ah, eu acho que é eco. É. Mas, tá aí. É etapa na Grécia. Vão quebrar uns pratos, vão quebrar uns carros, vão quebrar umas turbinas. E o pessoal vai botar pra quebrar, literalmente, lá nas florestas ali, ao redor ali de Atenas. Na verdade, não só de Atenas, né? Acrópolis, né? É. Então, vai ser ali muito legal essa etapa. Um campeonato que, como você bem falou, tá disputadíssimo, né? A gente tem ali o quarto colocado, estando apenas nove pontos do segundo colocado, né? E, bom, tivemos, inclusive, no último Turner Cast aqui, a presença de Ingo Hoffman. Né? Se ele falou, quem sou eu pra dizer que não é verdade? Que pilotos de rali realmente são dos caras mais habilidosos que você pode encontrar atrás do volante, né? Com certeza. E o rali da Acrópolis, ele é... Tá ali nos mais clássicos, se eu não me engano, ele começou nos anos 50. A gente já tá indo aí pra 70 etapas, mais ou menos. E, meu Deus, o negócio é o clássico rali. É pirambeira, cara. É, opa! O negócio é louco ali. Eu já joguei ali no Dirty Rali ali, e o negócio é loucura mesmo. O negócio é loucura mesmo. Inclusive, lá nos anos 80, né, a Michelle Mouton, ela se consagrou no rali da Acrópolis com o Audi 4. É verdade, é verdade. Então, é um rali, assim, que eu gosto muito de acompanhar. E a gente tem aquelas expectativas com a Toyota Gazoo Racing, né? Pois é. O IAR, na verdade, não é nem expectativa, né? Assim, esse ano o IAR está pelão demais ali em frente à galera. Tá, tá covardia, né? O IAR está dando realmente uma surra de... Eita! Ah, o negócio aqui é family friendly, Ricardinho. Exato. Nós não descemos nesse nível. Eu aguentei as minhas palavras aqui dentro da minha boca. Mas bom, vamos aqui para a parte, falando de family, vamos então agora para a parte onde a gente traz a nossa família. Você aí do outro lado da telinha que faz parte da nossa família aqui do canal da CF Performance. Porque chegou a parte do nosso jornal onde a gente fala ali dos projetos dos nossos simpáticos membros. E vamos iniciar... Esse aqui começou ali daquele jeito, né? Maravilhoso, hein? Vamos iniciar com o projeto do nosso querido Danilo, que tem um belíssimo Nissan 240SX. Para quem não sabe, é o Silvia, né? Que a gente tanto vê por aí, mas ele, lógico, é um 240SX. Trata-se de uma das 22 unidades. Na verdade, é a unidade número 6 das que foram oficialmente trazidas para o Brasil à época. Ele que conta ali com um motor 2.4 originalmente aspirado. Inclusive, o meu amigo Diego Iga gravou comigo lá com o seu também 240SX. Foi muito legal esse vídeo que a gente teve a oportunidade. E o carrinho anda bem, tá? O original ele é bem legal. É um carro que envelheceu bem, né? Envelheceu muito bem. Essa época é maravilhosa na indústria automotiva japonesa. É. Mas agora, Ricardinho, vamos falar então um pouco da indústria alemã. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos falar agora do Passat do Elias, né? Ele tem um Passat B5 com 2 quilinhos de presunto. Olha, a P é assim mesmo, né? É, então, uma K04 ali, passou para um ventinho, uma FT450, é a receita da alegria, cara. Pois é. Não tem o que der errado. Ali, facilmente, podemos dizer ali que o Elias passa com tranquilidade dos 300 cavalos de roda. Eu chutaria, inclusive, que deve ter mais para lá dos 400 do que para cá dos 300, né? Mas, enfim, o fato é que uma pesão com 20 válvulas e muito ar para dentro nunca é um carro... Não é para deixar ninguém triste, né? É, isso aí não fica chateado. O Elias, o Elias, realmente, ali, nunca, nunca, nunca dá ruim. É sempre uma receita de sucesso aí, com certeza, traz muita felicidade ao pressionar o pé direito ali do nosso querido amigo Elias. Mas, bom, é... O que mais? Para finalizar, nós temos agora o Rubinho. Bota aí, ó. O Rubinho? Tantantã, bota aí. Ué, o Barrichello? Não é esse? Uai, não sabia que o Barrichello andava de chevetão, não? É, esse aqui anda, no caso. Verdade seja dita que o Rubinho, que não é o Barrichello dessa vez, ele tem ali uma belíssima garagem, né? Ele tem um chevette, uma C10, uma Brasília e um Fusca. Ali ele tem para todos os gostos, cara. Meu Deus do céu, mas é uma lasanha, um festival italiano, aquilo ali, né? É, isso é dono de uma tratoria completa, eu diria o Rubinho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas, bom, esse aí, ele tem um belo do... Cara, o chevetão é um... É que eu sou suspeito. É, eu também, a gente não pode... Eu acho que ainda vou terminar minha vida, assim, sendo proprietário de um chevette em algum momento, sabe? Opiniões enviesadas sobre chevette aqui nesse canal, né? Eu tenho vontade, cara. Chevette é uma das poucas coisas que a gente, né, a gente concorda um com o outro aqui nessa bancada. Mas, bom, ai, ai. Por enquanto, a gente fica passando vontade vendo, então, ali o do Rubinho, né? Agora, Ricardinho, se o pessoal que tá assistindo a gente aqui quiser aparecer, quiser mostrar suas lasanhas no Tuner News, como que eles fazem? Pois bem, queridos amigos, pra mostrar as lasanhas de vocês, vocês têm que deixar o arroba aqui do Instagram, ou do Instagram de vocês, ou dos projetos, enfim. E aí, o Nicolas faz questão de entrar lá e pegar ali as imagens, as fotos, as informações ali, pra gente acabar colocando aqui no nosso próximo episódio, tá? Tem muita gente que duvida, coloca lá e fala, duvido vocês me chamarem. Cara, e a gente vai lá e chama todo mundo. A gente vai mesmo, então, coloca lá. Tem que lembrar sempre que não pode ser um perfil fechado. Afinal de contas, o Nicolas precisa ter acesso ali e, eventualmente, ah, mas pede pra ele me adicionar lá e depois eu boto como amizade. Cara, eventualmente, a gente pode não ter tempo hábil ali de você ver a notificação ali e acabar colocando. Então, de preferência, deixa o perfil aberto, se você colocou o arroba aqui, deixa por uma semaninha só, é o tempo que o Nicolas fica ali, precisa pegar as informações, as imagens e aí a gente traz aqui pro jornal. Fechou? E eu, olha, eu ando maravilhada com a quantidade de pessoas aí que eu andei seguindo esses dias no Instagram. E é louco porque tem gente que chega e fala, é você mesmo? E às vezes dá até tempo de eu perguntar assim, ah, inclusive eu vou te dar um spoiler, seu carro vai aparecer amanhã no Turner News, você tem mais alguma coisinha pra falar sobre ele e tal? Às vezes se é alguém que eu conheço mais próximo, eu até pergunto no WhatsApp o que é que a pessoa tem no carro. Então, acaba sendo uma experiência muito legal e a gente fortalece esse vínculo aí, né? É verdade. De comunidade GearHead mesmo, né? É verdade. Bom, agora falando em comunidade GearHead, e pro pessoal que quiser ir presencialmente fazer alguma coisa? Vamos lá, galera. Pra quem quer realmente dar um belo de um rolê automotivo, nós teremos ali Track Data Crazy Fora Auto ali na Fazenda Capoava, no dia 7 de setembro, feriadão. É, feriadão de sábado, né? Mas tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Bom, e também a gente vai ter o Speed Junkie Rolling 402. Agora teve gente aí, ó, que falou que acelerar na reta até minha avó, né? Vamos ver. Isso aí, isso aí deu uma confusão, bicho. Não pode nem mais zoar os coleguinhas, né, Maísa? Mas, bom, verdade seja dita que o pessoal da Speed Junkie vai inovar trazendo aqui pro Brasil, talvez pela primeira vez, uma modalidade que já é um tanto quanto conhecida lá no exterior, que é... tem um nome específico pra isso, né? Não é Porto Rican Road, enfim. Mas é uma arrancada onde os carros aceleram na reta dos 400 metros, mas eles não começam parados. Isso aí vai beneficiar muito a galera dos tração dianteira, né? Verdade. Dos wrong wheel drive. Então, a galera do tração dianteira vai conseguir dar aquela embalada pra já começar. Eu não lembro agora, ao certo, se era 70 ou a 90 km por hora. Mas já ajuda, cara. 90, né, Nicolas? Já ajuda muito, porque assim, se você, assim como eu, tem um carro pequeno, tração dianteira, com aquele entre-eixos de 50 centímetros, você vai acelerar, não adianta nem você ter muita potência, porque o negócio é uma lixadeira. Então, é uma forma aí de deixar a competição um pouco mais divertida, um pouco mais justa, de certa forma, né? E a galera se diverte muito, né? Ah, mas não tenha dúvida. Eu acho que vai ser um evento bem legal ali. Eu, particularmente, não confirmo ainda se eu consigo ir lá, mas gostaria bastante de ir pra assistir. Sempre o pessoal do Expeditão que me convida lá, o Digão e sua turma, e nunca conseguir assistir lá, porque sempre bate datas com outros eventos. Vamos ver, de repente, se eu não tiver nenhum outro a fazer ali, eu... Algum a fazer. O cara tem 12 carros pra arrumar. Tá complicado, Baísa, tá complicado, Baísa. Mas, enfim, eles estão voltando, eles estão voltando. Essa semana eu ando de eclipse ainda. Aê, agora sim. Então, pelo menos se você sumir, é por uma boa causa. Você tá mexendo na lasanha. Exatamente. Bom, então acho que por hoje é isso, né, Ricardinho? Eu acho que sim. Podemos considerar encerrado mais esse nosso episódio do nosso jornal. Se você curtiu este episódio, deixa ali o seu like. Se você tem alguma sugestão também, pode deixar aqui nos comentários pra gente. Eu não excluo comentário, a gente sempre lê, sempre tenta melhorar, trazer ali pra vocês o conteúdo da forma como vocês gostariam. E se você quer ver outros conteúdos assim como esse, considere ali se inscrever no nosso simpático canal. Ative todas as notificações ali, o sininho pra receber todas as notificações. E se eles quiserem ter acesso a vídeos sem propaganda e descontos em serviços e produtos da CF Performance que eles fazem. Ah, Ricardinho, aí o pessoal pode se tornar um membro do canal. No primeiro nível, que é o mais barato, ele custa apenas R$4,99 e aí você pode ser o nível simpático. Você é simpático, exatamente, porque daí você assiste todos os nossos vídeos sem propaganda. Já temos spoilers, né? E tem direito a spoilers, com certeza, menina Maísa. E aí, se o pessoal quiser um pouquinho a mais ali, pode pagar quanto que custa? R$27,99? Menos de R$30,00, você vira um simpaticíssimo membro do nosso canal. E qual que é a vantagem de pagar esse a mais aí, Ricardinho? Bom, além de todas as vantagens de ser um simpático membro, você ainda tem 5% de desconto em todos os nossos serviços e produtos da CF Performance, beleza? Se você parar pra fazer umas continhas aqui e tal, 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 tal. Já valeu, você vai fazer um remap? Exato, você vai fazer... Não dá esse spoiler, mas não precisa esplanar tão facilmente assim, mas... Ah, ué! O simpaticíssimo membro tem 5% de desconto, já fica mais barato do que ali o nosso remap, certo? Então, é isso. Agradecemos demais aí o apoio de vocês, tá? Como sempre, espero que todos tenham tido ali... Abastecidos ali, tenham saído desse vídeo abastecidos de notícias e também um pouco de bom humor que a gente sempre tenta trazer em todos os jornais. Mas olha, é o que a gente fala pro pessoal, né, Ricardinho? A gente se diverte muito gravando aqui e é muito legal que a gente consegue levar essa descontração assim pra vocês, né? Muita gente faz uns comentários falando, poxa, é mó legal o momento de descontrair, de almoçar, de ir na academia ver vocês e tal, curtir a resenha. Então a gente fica muito contente com isso e semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, pois é. É isso aí. Então tá, ficamos por aqui, até a próxima. Falou, galera. Porque já basta de vida dura, né? Já fica... Ô, e aí, seu carro? Ferviu? Não, não acendeu a luz e ainda não ferveu. É, a Megasport falou 120 graus. Não. Foi pior, foi o ABD que tá mais perto do motor. Tem razão. Na panela de pressão talvez não ferva 120 graus. Ai, que triste. Desculpa, Maísa. Não desculpo. Não, é... Mais um strike e você tá fora, né? Ai, eu vou voltar de novo.